eu pensei olha aquela valinha ali e falar nada para cima não falar nada para cima olha as ondas aqui no periquês rapaz nossa nós amarramos as pranchas ali ah lógico que amarrou louco você acha que eu não vou amar as minhas caralho ah tá puta verdade ah não e se voar essa porra aí você acha que voa? vou amarrar pelo menos com um leste ali mano hum bom mesmo pegando comido nada também se eu chegar ó tem a vale entendeu só que só que eu preciso ter um contato com uma agência de lá para cá mano essa que ela tá ela me diz é Vem, vem, vem Oi Gente, você é louco Meu cérebro tava muito trapado até, porque eu não sei de uma nada Chancou muito ontem, hein? Pode crer Biquilha Você vai com ela? Pode crer, mano Bora, marcha Rapaziada, tamo aqui na rua 30 do Itamambuca, velho Aqui no cantinho esquerdo Nossa Pô, é lá no cantinho, hein? Caraca no cantinho, ele tem altas valias, rapaziada Certo, hein? Moleque não pode ver a vala Acorda o vizinho E a raquinha Bora Bora Isso aqui é mó vibe, né, velho Ele dá uma saída na borda, tá ligado? Ó a viagem, gente Caraca, tem altas, filhão Ó Isso aqui é mó Tchau 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 Ui! Boa noite. Ó aéreo hoje eu tô me encontrando na valinha e galera falando um pouquinho mais de mim cara muita gente que me pergunta aí por quantos anos você começou a surfar e eu quase não troco ideia aqui com vocês cara vamos aí, deixa eu cuidar essa estreita aqui olha essa eu comecei a surfar rapaziada, eu tinha uns 13 anos, 13, 14 anos, olha aí lembro até hoje velho, tava eu, é meu pai, meu irmão, calma aí, tô dando uma e uns amigos nossos lá da rua, cara, caraca, olha olha só então rapaziada, voltando ao assunto, mano, tava eu, os moleque lá da rua, meu pai, os moleque que eu falo é o Manoel e o Aderbal, os dois eram o único que tinha prancha velho ué pedi a prancha emprestado pro Aderbal, caraca, me apaixonei velho lembro até hoje, foi lá na praia de frio que é a surfa caraca, olha aquela oferta, foi lá que tudo começou velho aí mano, é louco, nunca vai fazer isso, olha essa, que um rão em, que um rão ah, fechou vamos nessa aqui, olha ah 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 Olha aí, tô vendo ooooh 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 ooo oif ooooh ooooh aaa ooooh 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 oi Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.